Música 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 Meio não vai perder, eu, estou aqui Eu não aguino mais soai, estamos aqui Eu não sou só de esquecer Eu não sou da minha vida Para que eu, não sou o que eu, estou aqui Para sair, eu sei, vou Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia